Olá, gênios e gênios, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, Alex descobre barriga falsa de Minerva nos próximos capítulos de Que Pobres São Ricos. Confira a seguir. Minerva será atacada brutalmente por Alex nos próximos capítulos da novela Que Pobres São Ricos. Sim, Alex vai descobrir toda a verdade sobre a gravidez falsa de Minerva e vai atacá-la brutalmente, além de pedir o divórcio. Enquanto Minerva fala com Miguel Ângelo, Alex procura pistas da infidelidade de Minerva em sua casa e Vilma encontra as barrigas portiças e o exame que comprova que ela tem útero infantil e é estéreo. Alex não se conforma com o engano. Enquanto isso, Minerva diz a Miguel Ângelo que quer ajudá-lo para poder se casar com ele. Ele deixa claro que ama outra mulher e diz que os Mendonça são as melhores pessoas que já conheceu. Inconformada com o desprezo de Miguel, ela diz que não vai mais ajudá-lo e vai denunciá-lo para a polícia. Lupita, que estará por perto, ouve a conversa e descobre a verdade sobre a relação de Miguel e Minerva. Miguel Ângelo decide deixar a pensão imediatamente por causa da ameaça de Minerva, para evitar que os Mendonça sejam acusados de cúmplices. Quando Minerva chega em casa, Alex a recebe dando uma punhalada na barriga falsa para desmascarar Minerva. Ela finge sentir dor, mas logo percebe que não adianta mais mentir sobre a gravidez. Os dois começam a discutir. Isabela tentará interferir e as duas são expulsas de casa. Minerva, por sua vez, volta a enfrentá-lo. Diz que não pretende ir embora e ameaça denunciá-lo para a polícia. Alex imediatamente pede o divórcio e Minerva exige metade de seus bens, incluindo as contas secretas do exterior. Os dois voltam a discutir violentamente e Minerva acaba golpeada e Alex joga as roupas dela pela janela. Saúl chega nesse momento para investigar a situação e viu uma avisa que não se trata de Miguel Ângelo. Alex fica feliz por ter conseguido se livrar de Minerva, mas é surpreendido quando ela volta acompanhada de um advogado. Ela fez uma denúncia de violência doméstica e fica na casa. Minerva exige a Alex metade de seus bens para lidar o divórcio. Ele se nega e, portanto, terão que conviver sobre o mesmo teto até chegarem a um acordo. Gente, essa novela vai pegar fogo nos próximos capítulos, não é? Me conta aí abaixo nos comentários o que vocês acharam. Se inscrevam no nosso canal para mais novidades. Conheçam nossos outros canais e o nosso site. Os links estão aqui na descrição. Um super beijo, tchau, tchau e até o próximo vídeo.